Eu quero mais É o CB na voz novamente Tá ciente? Seu baile pega fogo, eu quero mais Eu quero mais Dos pacote de blanche, rachi, tabaco, kit Eu partivo na missão Na meia, meia amarela perversa Congela com luz que tu ronco do trovão O problema é os dos emocionadores Agir com o coração A diferença dos mais preparados é sempre tá ligado E agir em prol da vazão Tem uns morta falando de um antes Mas nunca fiz uma prata viva Tô cansado dessa simpatia de hoje Cheguei pra pisar nesse bando de fodido Não é 10, mas é 23 Mas é night, hashish e o escape Várias delas da vip e suíte no meu time Em geral fica frica E depois tu fala por aí que em geral anda te copiando Tá tranquilo, relaxa parceiro Ninguém aqui é fã do Serginho malandro Oh oh, eu quero mais Mais, ver o baile pegar fogo Eu quero mais As bandidas chapando um pouco Eu quero mais Mais, mais amor e bem menos inveja Porque eu sou na zona sul E pau no cu desses comédia Eu quero mais Comédia 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 Eu quero mais, 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 mais amor e bem menos inveja Porque eu sou da zona sul e pão no cu desses comédia Eu quero mais, mais, mais bandida chapando o cu Eu quero mais, mais, mais amor e bem menos inveja Porque eu sou da zona sul e pão no cu desses comédia DJ da RBCB é fora do normal É o funk da zona sul que veio o saco de geral Tamo junto, original, é nóis Ah, 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 ah La, la, la